Oi, eu sou a Andy Rubinstein, sou contadora de histórias. Hoje eu vim contar uma história sobre um deus Ganesha. Ganesha é aquele deus lá na Índia que tem uma cabeça de elefante. Dizem que ele é o removedor de obstáculos e que toda vez que a gente vai começar uma coisa nova, uma empreitada nova, a gente deve fazer nossos pedidos de louvação a Ganesha, porque ele abre os caminhos. Essa é uma história que aconteceu quando ele ainda era pequeno. Ganesha é filho do deus Shiva e da deusa Parvati e ele tem um irmão. Quando essa história aconteceu, estavam os quatro na sua casa celestial e um grande sábio que gostava de causar confusão chegou para prestar uma visita aos deuses. Ele disse, eu trouxe uma manga para você, Shiva, dar para o seu melhor filho. Shiva pensou, como eu vou escolher quem é o meu melhor filho? E a sua esposa Parvati pensou e disse, já sei. Eles podem sair numa corrida. Quem der a volta ao redor do mundo três vezes e chegar aqui mais rápido, vai ganhar a manga. Eles acharam aquilo uma ótima ideia e o irmão de Ganesha imediatamente montou no seu pavão mágico, subiu para os céus e começou a sua primeira volta ao redor do mundo. Voou muito rápido e voltou. E Ganesha nem tinha saído do lugar. Então, o seu irmão deu mais uma volta ao redor do mundo e Ganesha nem tinha saído do lugar. Quando o seu irmão estava dando a terceira volta ao redor do mundo, estava quase chegando. Ganesha se levantou e correndo deu três voltas ao redor do seu pai e da sua mãe. E disse, ganhei. O irmão disse, como assim, Ganesha, você ganhou? Eu dei três voltas ao redor do mundo. Você simplesmente rodeou nosso pai e nossa mãe. Então, Ganesha disse, você deu três voltas ao redor do mundo. Eu dei três voltas ao redor do meu mundo. O que importa mais?